Neste momento em que se deu a eleição, eu penso que tanto o presidente atual como o presidente eleito deveriam lançar palavras de harmonia em obediência ao texto constitucional. Eu não tenho verificado isso, lamento dizê-lo, mas tanto de um lado, de quem hoje ocupa o poder. Como daquele que foi eleito, eu digo isto para efeitos didáticos, nenhuma crítica especial. Mas para o meu paladar político, o presidente eleito, ao invés de fazer críticas ao presidente atual, com palavras, às vezes, um pouco agressivas, deveria dizer, olha aqui, compreendo bem a angústia do presidente eleito, eu devo reconhecer que é razoável a angústia dele, mas eu peço a colaboração, peço a sua colaboração, a colaboração de todos os brasileiros, para que nós possamos tranquilizar o país, ou chamá-los até para governar comigo, para me auxiliar no governo, não só a eles, como os governadores de Estado, chefes de poderes, não é? Entidades da sociedade civil, vamos conversar, vamos reconstruir o Brasil. A etropia lá de, dos grandes filósofos do passado, talvez isso desse certo, imagina eu viver com o meu ex, né? Ou com o ex do meu, a ex do meu marido, não acho que isso ia dar certo, não, mas tem gente que tem amizade, mas eu queria ler antes, ah, acabou de subir aqui a mensagem do nosso apresentador, Rafael Vasconcelos, que deu uma boa tarde, gente, falou que está aqui, o programa está ótimo, estou acompanhando direto de Jericoacoara, Ceará, um beijo para todo o Ceará, aproveite essa praiana por mim, essa maravilha, descalou, TV Brasil Central dando show, parabéns a mim, né? Valdineia e Cleiton. Cleiton, agora vamos falar, enquanto o nosso maravilhoso Rafael está lá curtindo uma brisa, uma praia, a gente está aqui no debate caloroso também, Rafael, obrigado. Mas eu quero saber essa declaração de Temer, Cleiton, será que dá para viver com o ex? Daqui a pouco a gente vai botar isso no programa da MTV lá, convivendo com o ex, né? O ex de férias, sei lá, está certo isso? Ah, eu penso que ele sempre solta essas pérolas dele, né? Isso soa muito engraçado, eu penso até que ele quer ter importância, Débora. O Temer está querendo ter importância, dizer que pode mediar um encontro, alguma coisa. O salvador da paz, né? É, então ele, o Temer é caso passado, ele não tem importância, eu espero que o Bolsonaro... Mas ele estava lá em Nova Iorque, a importância dele, ó. Eu espero que o Bolsonaro também seja caso passado, na nossa triste história, né? Nós tivemos um período de pandemia que agravou, inclusive, a fome, desemprego no país. E eu espero que o bolsonarismo passe também. Que fique aí a direita conservadora, como a Valdineia colocou, que ela é conservadora, ela é de direita. Fique a direita, se contrapondo à esquerda, aos progressistas. Mas o bolsonarismo tem que acabar, esse radicalismo, essa intolerância. A gente fica naquela vontade mesmo de dizer, chega, Mané, chega. Chega de passar vergonha, chega dessas manifestações horríveis. Eu não vejo uma... Olha, por que que esse povo, quando o Brasil passou aí por momentos de reformas, tirando direito dos trabalhadores, por que que esse pessoal não foi para as ruas manifestar contra? Porque quando o governo tira direito dos professores, corta salários, corta investimento na saúde e na educação, esse pessoal não foi para as ruas. Então, é lamentável que agora estejam aí, querendo acabar com a nossa democracia, pedindo a intervenção, intervenção militar, pedindo ditadura militar. Esse pessoal tem que voltar para a escola, fazer uma reciclagem desse pessoal, assistir alguns vídeos, documentários sobre a ditadura militar. Olha, continuar insistindo, defendendo o nome do Bolsonaro, é tolerável. Mas agora pedir ditadura militar, vivendo um regime democrático, podendo andar livremente, podendo até postar mentiras que depois são desmascaradas aí nas redes sociais. Até aí tudo bem, mas agora pedir ditadura militar já está demais, já está cansativo. Dia 19 agora, o presidente Lula já vai ser diplomado com os governadores, senadores, deputados federais. Ou seja, está funcionando. O governo de transição já está acontecendo. Inclusive, o Bolsonaro já designou o Ciro Nogueira para a transição. Está acontecendo. Parabéns, Goiás. Já tem quatro goianos e goianas lá na transição. Isso é muito bom. O presidente Lula viajou para a COP 27, lá no Egito. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse tema. Está muito bonito, está muito bonito a recepção do presidente Lula, a dimensão que o Brasil já começa a ganhar agora, nesse momento. Isso é muito bom. Então, eu quero falar desse futuro agora, Débora. Vamos falar desse futuro. Daqui a pouquinho, deixa eu ouvir a opinião da Valdinei aqui sobre a fala do Temer. Está muito triste. E, inclusive, eu vou até, não contra, nem fazendo uma manifestação sobre, você falou da intervenção militar, mas, assim, andar tranquilamente, livremente, eu que estou vindo do Rio de Janeiro, eu não me senti livre lá, não, porque a bandidagem está solta. Eu gostaria de andar no país mais livre do que hoje. Depois do dia a trinta, ficou eufórica. Não estou manifestando nenhuma opinião de intervenção, isso não cabe, mas eu espero que os nossos futuros governantes, sendo Lula, qualquer... Melhore a segurança. Futuro segurança. Aí eu reivindicação. Eu acho que melhore essa liberdade, de fato, para que a gente possa conviver em harmonia na sociedade, sem ter medo de esconder o celular, sem ter medo de parar no sinal e sem ter medo de falar, né, que algumas emissoras já foram caladas. Eu acho que isso daí é um grande ponto que a gente, eu como jornalista, tenho que falar que acho que a garantia da liberdade de imprensa e das pessoas se manifestarem deve ser garantida e de maneira que isso não fira a liberdade do outro, né, que tenha todo o respeito. Agora, Valdineia... Bom, Michel Temer agora é Alice, né? Temer. Agora é Alice Temer, né? Alice no País das Maravilhas. É, Alice no País das Maravilhas. Porque o dia que uma pessoa que realmente sempre foi contra bandidagem, ficar junto com bandido, é porque virou bandido também. Mas eu só quero rebater aqui o Clayton, quando ele afirma, ah, virar página triste do Brasil, aham, página muito triste. Isso aqui é dado do Banco Mundial, diz que o Brasil teve a maior queda da extrema pobreza na América Latina desde 1920, ou seja, na metade do governo Bolsonaro, plena pandemia. É só para deixar alguns números aqui, a queda do Brasil chegou a um ponto, era na época Dilma, 4,7%, 5,3%, não, 5,3% já foi o Alice no País das Maravilhas. Em 2019, 5,4%, 2020 caiu para 1,9%. E nós temos que nesse período, a da Colômbia foi para 10,8%, o do México para 3,1% de 2020, por causa da pandemia, né? É do Peru, 5,8%, da Bolívia 3,1% e o Brasil caiu para 1,9%. Então... O que caiu para 1,9%? A taxa de extrema pobreza da América Latina, o Brasil, foi a que teve a maior queda nessa taxa. Não está com a menor taxa de pobreza. Tem um ano em relação... Tem país menor, com taxa menor de pobreza. Essas estatísticas, elas precisam contextualizar melhor. Deixa eu ver quem mais. Paraguai tem taxa menor, tá? Chile também ainda, em 2020, apresentava taxa menor. Em 2020, a Argentina também apresentava taxa menor. Agora a gente sabe que lá já chegou a 40%. A pobreza, essa taxa deve ter mudado, é o último dado do Banco Mundial. Então, para dizer que esses 33 milhões, está faltando gente para passar fome, porque não é esse número que foi lançado por ONGs. O que são ONGs? São organizações não governamentais, quase todas elas e essas que deram os dados são de esquerda, né? São pesquisas que eles fazem alguma... Igual a pesquisa eleitoral, aquela que dava, assim, 15 pontos a mais para o Lula no primeiro turno. Esse mesmo tipo de pesquisa, tá bom? Então, é só para deixar claro que, na verdade, o Brasil está, por enquanto, muito bem, graças a Deus, por enquanto, muito bem. Ele está muito bem, Banco Mundial, FMI, todos dizem isso, dados, não é que eu acho. Não, dados, dados, números. Isso é o que acontece, só para deixar claro isso. Cleiton, agora que ela questionou com os dados aí, quer rebater? Olha, ela tem esses dados, não sei de onde ela buscou esses dados. Essas estatísticas, eu acho que elas podem ser melhor contextualizadas. Sim, sim, eu não estou acompanhando de qual a fonte que ela está olhando. Eu sei que pelas ruas, pelos que os sites oficiais da grande mídia e outros organismos internacionais... A grande mídia, a grande mídia é Lula. Eles medem o mundo inteiro, né? O Brasil nunca esteve tão triste como agora, nesses últimos quatro anos. Mas o desemprego caiu. É, é. Está tão triste, com 8% de desemprego. Eu gosto de falar o seguinte, a gente tem que medir o número de carteiras assinadas. Porque... Mas olha só, isso é o que basta, porque eu, como jornalista, fui a PJ. É. Eu trabalhei como PJ, em emissora de televisão. Exato. Estou falando aqui, não é aqui. Se você tiver hoje... E não era computado, então, como empregada e eu tive que... MEI, MEI é considerado empregado. Ou seja, nós temos que medir quem está com carteira assinada em duzentos e tantos milhões de pessoas, tirando jovens, crianças, quantos estão de carteira assinada, quantos são empresários. Porque aquele que buscou emprego durante quatro ou seis meses e desistiu porque não consegue mais, ele já não é contado como desempregado. Então, nós temos que contar o seguinte, o governo Bolsonaro empregou quantas pessoas. Quantas pessoas durante esse governo estão de carteira assinada? É só fazendo essa ressalva. Quantos no governo Dilma estavam sem carteira assinada? A gente tem as fontes oficiais que as pessoas podem procurar. Olha, gente, nos Estados Unidos as pessoas... A gente está falando de Nova Iorque e as pessoas ganham por hora. Eu até, eu costumo falar isso porque a carteira assinada, ela é muito defendida, mas assim... É pela esquerda, Débora. É pela esquerda. Eu estou dando agora até, assim, minha opinião, eu sei que eu sou mediadora do debate, mas assim, às vezes a gente se prende tanto num negócio e o mundo está girando de trabalho. Eu sou uma que, assim, gente, eu mudo toda hora, eu sou uma pessoa que, né... E às vezes você está trabalhando numa situação que você não tem a carteira assinada, mas você está até ganhando mais do que com aquela carteira assinada. E aí você não entra na estatística, porque o trabalho hoje, ele é muito internet, tem muita gente ganhando dinheiro com digital que não tem carteira assinada. Vê aí os nossos jovens blogueiras e isso, infelizmente, não entra numa estatística. Tem muitos empreendedores. Poderia mudar essa base de dados, então? Nosso povo brasileiro é muito criativo. Empreendedor. Mas tem uma camada muito sofrida ainda, está sofrendo, está reclamando. Inclusive, deu o recado nas urnas, eu vejo isso. E o mundo inteiro agora está olhando com bons olhos para o nosso país. Então, eu vim, inclusive, vim de verde, porque estou cheio de esperança. O presidente Lula está lá nos representando muito bem. Vamos dizer... Vamos falar da Copa, então? Sem cerimônia, sem cerimônia. Vamos chamar já que, então, a figura mais desejada hoje. Vamos falar da Copa, a Copa 27. Vamos falar da Copa. A principal figura hoje na Copa.